A repudiar os termos com que o deputado Bolsonaro se referiu a ex-ministra dos Direitos Humanos e deputada federal Maria do Rosário. Nenhuma votação que qualquer um de nós possamos ter tido significa franquear o microfone à tribuna para falar barbaridades, para propagar a estupidez, a violência e até o crime. Isso que aconteceu é muito grave, não é inédito, infelizmente. O PSOL já fez representações que não prosperaram e a Casa deve refletir sobre isso. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente Renato. Por fim, como a homenagem possível, o desagravo necessário, que, repito, deve ser de todos os partidos com representação na Casa para estabelecer o nível elevado que o Congresso Nacional precisa ter. Eu transcrevo aqui, repito aqui, versos de uma grande mulher brasileira. Como as Marias da vida, anônimas, a Cecília Meirelles, ela dizia algo que tem a ver com esse episódio. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Há os grandes sonhos das mulheres e dos homens e há, infelizmente, a força surda dos vermes. Isso não pode continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.